E aí Saudações meus queridos amigos, tudo bem? Aqui ó, nós viemos pra cá, a gente veio pra cá Aqui, vamos aqui, falei pra vocês E o que eu fizesse de aquisição Lembrando que vocês precisaram de alguma coisa, meus amigos Assim como eu tô fazendo pra Cláudia e outros amigos Vocês podem deixar aí nos comentários Aldo, eu quero isso, aquilo, outro Mandar ver o dinheiro na minha conta que eu venho aqui Não é, seu bofosa? Eu tenho algum cliente que não compra porque não me conhece Ah, é? Pois então vai comprar pelo meu intermédio Pois pronto Aí o cara vê, diz, ó O cara não vai querer se queimar O cara do canal de Numismar não vai querer se queimar Então meus amigos Pois pronto, meus amigos Eu me comprometo, vocês Deixa aí nos comentários Aldo, eu tô precisando disso, aquilo, outro Então, deixa o seu contato aí Então eu vou fazer isso pra vocês Tem coisas que só eu faço pra vocês Viu, meus amigos Beleza, tudo bem, seu Barbosa? Tudo bem Você trouxe minhas coisas aí? Trouxe Beleza, nós vamos Vou pegar aqui algumas coisas, viu pessoal? Minhas também e de alguns amigos que pediram pra mim comprar 35? É Aí, beleza Eu vou querer Vamos A da bandeira Flor de cunho É que é da bandeira Você tem essa aqui, vai escolher aí Se você quiser Aqui, meus amigos Tudo flor de cunho Tudo bacana Isso aqui Vou caprichar aqui Aqui é pra Cláudia A Cláudia é uma inscrita do canal Pessoa super gente boa Aqui tudo flor de cunho Aqui não tem nenhuma avaria Nada com defeito, não Essas aqui são as de prata Da república que eu falei, né? Isso Isso Ele é 82 mil reais 2 mil reais Aqui é de mil Esta aqui Essa aqui é comemorativa, né? É, é comemorativa Ela não foi Não entrou em circulação Ela foi apenas pra Uma emissão particular Pra colecionadores É E você acredita que eu já vi Desta moeda aqui Furada Que fizeram um Um pingente Pra pendurar no pescoço Rapaz, tem gente Tem gente pra tudo, viu? Tem gente pra tudo Pegar uma nobreza Desta aqui E mandar ver Sentar o furo Pra poder pendurar No cordão Olha aí É lasqueira, meu amigo Seu Barbosa Todas estas aqui Eu já tenho Eu pensei que você tinha Aquela do Duque de Caxias Tá faltando ela Você tem uma aí? Vamos ver Tá bonita Essa aqui Bonita que só Eu tenho um que Tá trabalhando Essa aqui Não tava É dupla Aqui é Santos Dumont Essa aqui Eu já tenho Cadê o Santos Dumont É, o Santos Dumont Levou umas arranhadas Aqui Parece que brigou Com um gato Eita, rapaz Eu até que me divirto Rapaz, quando a gente For pelo Nordeste Aí Nordestezão Arretado Ah, fala nisso Pessoal Não se esqueçam Já temos o nosso Instagram Vocês vão estar Inteirados De tudo que acontecer Nas nossas viagens Pelo Nordeste Atrás aí De cultura De feira De tudo aí Eu vou com um amigo Capitão Nascimento Viu, meus amigos? O link lá Do meu Instagram Ou melhor Do Instagram Daqui Do canal Vai estar aí Na descrição Do vídeo E no comentário Fixado também Viu É este mesmo Duque de Caxias Vou levar esse aqui Beleza Cadê de mil? De mil desse aqui Da efígie Do Dom Pedro É De mil É Porque aqui Não é efígie É 500 Hein? Aqui é 500 É Mas eu quero de mil Qual é o efígie Do Dom Pedro Dom Pedro II Ah Sim Esta é da mocinha Só tem esta da mocinha? É As pessoas chamavam Com esta aqui de prata cachorra Desta da mocinha Eita rapaz O pessoal tem cada uma, né? E pega na língua moço E aí vai espalhando Cédulas estrangeiras Bom São reposições Reposição Não Eu quero daquelas mais baratinhas mesmo Fazendo peixixe Meus amigos Não é pra mim Por isso que eu Eu Se eu quiser uma coisa E eu tiver dinheiro mesmo Eu mando ver Não é pra mim É pra um amigo meu Ele quer cédulas estrangeiras Ele disse que poderia ser Das mais baratinhas mesmo Beleza Ele vai Dar uma olhada aqui Isso tudo que você comprou? Não Eu estou separando Pra uma pessoa Só pra uma pessoa? Só pra uma pessoa Rapaz Aí já são moedas Que já não Não está bem novinho Sei É a gente faz rapaz Você sabia que o quilo disso aqui Está na margem de duzentos Duzentos e poucos reais O quilo do bronze e alumínio Viu? Eu vi aí As de um real É um real E as de dois É dois Certo Bacana Tem várias aqui Moço Aqui deve ter uns Cinco a seis quilos Aí no total É De bronze e alumínio Pesa Pesa muito Tudo isso aqui é de três reais Está precisando de ligar ali Pra tu Ah é Exato Beleza Aqui é diferente Aqui é uma cidade boa Aqui Reserva Del Peru Ah Peru Muito bom Aqui ó E do Líbano Ah do Líbano Que coisa linda Do Líbano Viu Aqui Aqui De Hong Kong Eita mais é linda Aqui ó Hong Kong Hong Kong é a terra do Bruce Lee Eita moleque que luta Viu Lutava né Cara Era um mito Vietnã Moçambique né Moçambique Vietnã Vietnã Olha que bonito Muito bom É Guiné Bissau 50 pesos Cédula bonita Muito bonita Do Irã Do Irã Top Top Eu vou escolher aqui algumas Vou dar uma pausa aqui Porque Fica ruim pra mim ficar manuseando as cédulas E sustentando aqui o celular Beleza Campeões Está aqui Escolhi Viu Olha aí O álbum Aqui As cédulas Restas duas moedas Aí Quantas cédulas foram 17 17 Cédulas Diferentes Várias Várias Peguei umas bem bonitonas Bem lindonas mesmo E aí Está juntando tudinho aqui Acomodando tudinho Organizando Para o transporte Está aí meus queridos Moedinha de prata Moeda flor de cunho Esta aqui da bandeira olímpica Os dois álbuns E estas cédulas Ah Falta as cédulas fantasia de dólar Tinha esquecido Era Ou era eu que estava esquecendo Vamos lá Eu sou pela ouvida É Sou eu Só pela rua Moça E esta cédula gigante aí Quanto é Esta aqui Esta é laranja aí É Cinco reais Cinco Eita Cédula grande danada Do tamanho daquele réis antigo Lá Comboje 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 Muito bonita Bonita É gigante Gigante Para você ter uma ideia Esta aqui é grande Mas Esta aqui É Kingdon Na frente dela Olha aí Lindona Viu Tem Tem Aqui uma Um camponês Segurando aí Um Já Acho que a cultura do país Porque Eu costumo dizer Que toda moeda Tem uma arte agregada Toda cédula Igualmente Muito bacana Comboje Bonita Bonita Top mesmo Muito linda Gigante Gigante Do tamanho daqueles réis antigos Do tamanho De uma cédula ação Do Banco do Café Grande Bonita Enquanto isso Ele vai ver Se acha ali As cédulas Fantasia Este aí É o seu álbum De De cédulas estrangeiras Tem mais cédula Do que moeda Rapaz não Não é Tem tudo É Tá certo Não falta dar mais Porque agora Aí São outras Diferentes Isso Com preços diferentes Trouxe aqui este álbum Pra gente olhar O que tem mais Também aqui Tem umas Bonitonas Aqui Moço Que quanta Coisa linda Bonita demais Olha Meus amigos Eu vou ter que segurar O celular Melhor Vou ter que deixar O celular ali Em cima da mesa Que eu vou Observar aqui Pra mim Estar escolhendo Mais algumas Deste álbum Aqui Olha Esta aqui Uma obra de arte Uma obra de arte Um nativo Da Da ilha Da ilha De uma ilha Eu não sei Ilha de Páscoa Está aí Isla de Páscoa Está aí Para vocês Uma tradução Olha aí Rapanui Não sei Não sei o que é Isso aqui Mas esse aqui É muito bonito Linda demais Um álbum deste Com estas cédulas aqui É muito top Muito bonito mesmo Só vai ter de euro Só vai ter de euro Eita Sobrei Ah esta aqui Eu já tenho lá Comprei É Isto Vai na próxima semana Eu pego Isto Sem problema Moço Mas tem aqui Olha Eu posso passar o dia Todinho aqui Aí tem demais Fechando aqui Meus queridos Mais de 90 Deu 90 e 50 Depois dei 90 Certo Quanto? 240 Beleza Simbora Tirar logo os guarda-costas Do bolso Que são os escorpiões Opa Minha identidade Os escorpiões O pessoal Seu Barbosa E eu mostrando aqui Minha identidade O pessoal Fica Aldo Quando é que você Vai se mostrar? Não Mas tem pessoas Que tem curiosidade Como será que é o Aldo Santos? Rapaz Mandou Um 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 Dois Uau Três Três Tá certo? Trezento aí Não Aqui Tá Aí Aí foram 220 240 240 Olha aí meus queridos Trocar o que vale Pelo que não vale Pelo que não vale Mas tá valendo Meus queridos Isso aqui é colecionável Muito colecionável 40 60 60 60 de troco Fechou Campeão Beleza Meus queridos E eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça Temos Instagram Oh Instagram Temos Instagram agora Meus queridos Nós vamos ficando por aqui Seu Barbosa As considerações finais Ah Quero lhe agradecer Também por você estar mostrando a gente por aí E dizer que quem quiser comprar Pode depositar que vai Que vai Não tem esse risco não Verdade Ou recebe Se estraviar o correio Eu sempre boto seguro Se estraviar Verdade O cara não tem nada a ver Se não chegar na mão dele Ele não vai pagar nunca Recebe de volta Ou a peça Isso Seguro Seguro Com certeza Meus queridos Eu vou ficando por aqui Muito obrigado pelo carinho de todos vocês Vou fechar Fechou Entre Serra das Confusões E Arte Rupestre A Castelo de Pedra Aqui Mesopotâmia do Nordeste Aldo Santos Piauí Ficando por aqui Tchau campeões Valeu seu Barbosa Nossa Ficando por aqui Obrigado.